Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso novo vídeo doçura, sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês a receitinha desse recheio, um recheio super fácil que fica pronto rapidinho para rechear bolos, bolos de pote ou sobremesa que é um mousse de coco com chocolate branco, bem facinho de fazer, delicioso e vende super bem esse sabor. Então vem comigo aprender, vamos lá? Esse recheio é muito fácil de fazer e fica pronto rapidinho, além de ser delicioso. Os ingredientes que nós vamos precisar são 300 gramas de chocolate branco que eu já derreti aqui, no recheio usa sempre chocolate nobre, tá? Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 200 gramas de coco, esse coco que é mais flocado, né? Ele é raladinho, maiorzinho. E 300 ml de chantilly que a gente vai bater aí em ponto de bico. Vou misturar aqui o creme de leite no chocolate para fazer uma ganache e deixar ela esfriando enquanto eu vou batendo o chantilly. É importante deixar esfriar um pouco porque não pode colocar morninha, né? Nesse caso eu derreti o chocolate antes, então a hora que a gente coloca o creme de leite ela já deu uma esfriada. Não fica tão quente, né? Se colocar quente no chantilly perde todo o ponto, vira uma caquinha. Vou misturar bem aqui, deixar esfriar e daí eu vou levar, bater o chantilly. Bater até no ponto de bico, tá gente? Depois é só misturar tudo. Olha só, ganache prontinha, então enquanto eu bato o chantilly eu deixo ela na geladeira para terminar de esfriar. Chantilly batido, agora eu vou misturar o coco e a nossa ganache. Misturar bem e o recheio já vai estar prontinho. Muito fácil, rápido de fazer e delicioso. Gente, tem que fazer aí na casa de vocês também. misturar bem e misturar bem e misturar bem. Bem misturadinho, olha só, gente. Ele fica meio molinho assim quando a gente termina de misturar, mas é só levar meia horinha na geladeira e já vai ficar bem consistente. Mas se você quiser, você já pode montar o bolo assim mesmo e levar na geladeira já montado, que ele vai pegar a consistência lá depois, tá bom? Eu vou esperar um pouco gelar e daí eu mostro para vocês que fica firme. Eu fechei, levei lá na geladeira, não deu nem meia hora, tá gente? O chocolate branco ajuda a firmar bem. Então, olha só, fica uma textura aí bem... é cremoso, mas é firme, que você pode rechear tanto o bolo de pote quanto o bolo confeitado, que vai ficar bem firminho dentro do bolo aí, sem medo, né, do recheio escorrer fora, ó. Bem firminho mesmo, gente. Mais cremoso por causa do chantilly. E era isso então que eu tinha para hoje. Gente, espero que vocês estejam gostando aí desses recheios fáceis de bolo, né? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!